E poderia ter ganho por um placar mais elástico. Foi o Cássio que pegou três bolas sensacionais. O Corinthians errou ao trocar Loss por Carilli? Não, não, desculpa, aí não dá pra comparar. O Carilli está esperando o time do Corinthians. Não é uma perguntazinha, não é uma pergunta aqui, Cássio. Eu acho que não. Depois do jogo de ontem? Não, você tá brincando. Eu acho que não, mas eu acho que a vitória do Loss sobre o Corinthians, a primeira vez que o Loss enfrenta o Corinthians, tem um significado, né? Claro que pra ele, pessoalmente, deve ter sido uma tarde e noite histórica, inesquecível. Porque ele saiu escorraçado do Corinthians. Saiu escorraçado. E pega o Guarani e ganha ganhado mesmo. Não é que o Guarani ficou o jogo inteiro dando bica pra frente e esperando tomar um gol. Não, o Guarani foi lá e ganhou mesmo. E não tem esse papo aí de que tem alguns componentes na mesa que vem falando, não, porque o time do interior já tá treinando desde novembro. Isso aí, não. O Guarani jogou a série B, terminou na mesma época do Guarani. O Corinthians me sinto muito à vontade pra falar. Voltou na mesma data. E o dia mudou o time, mudou o técnico. Chegou a semana passada. Eu me sinto muito à vontade pra falar a respeito dessa situação. Sabe por quê, Sormani? O Corinthians ontem, não sei se vocês chegaram a acompanhar o jogo. Eu vi, eu vi. O Corinthians ontem, ele abre o placar com oito minutos do primeiro tempo. O do Gustavo aí, que inclusive no lance anterior... A gente fez dois gols nessa temporada. Que jeito foram os gols? Cabeça. Os dois gols de cabeça. Inclusive no lance anterior, que gerou o escanteio, já era pra ter saído o gol. Porque ele cabeceia, deslocando do goleiro, a bola tá encobrindo, tá caindo dentro do gol praticamente. O cara corta, escanteio, o Sornosa Cruz, ele faz o gol. Ponto. O Corinthians, novamente, novamente, ao invés de você ficar fazendo micagem e brincadeirinha fora agora, você deveria ouvir o que eu vou falar agora. Eu vou falar com a produção. Esse recado agora é o senhor. Eu vou falar com a produção. Ele é vingativinho, eu não tô nem falando isso, tô conversando com a produção. O Corinthians ontem, ele repetiu uma postura que ele usou muito, inclusive na mão do Carilli também, de fazer um gol e retrair, chamar o adversário pra cima. O Corinthians, ele tava dominando o jogo, o Guarani não tinha pegado na bola, com oito minutos, só tinha dado o Corinthians, o Corinthians, ele muda a postura a partir do momento que ele faz o gol. Dá uma lida que tá escrito ali, mano. Vê se isso é exagerado. É, Gássio fez a goleada do Guarani. É verdade isso? Também é verdade. O Cássio, ele fez boas defesas. Também é verdade pra ter sido goleada, pegou três. Goleada não, mas... O Cássio fez duas defesas que eram pra direita. Então era 4x1. Vamos lá. Não, não. Não, também, porque eu vou chegar no... Eu vou chegar nesse ponto. Só um minuto, só pra terminar a análise. O Corinthians, novamente, ele foi um time a Pátio, novamente o time do Corinthians, ele foi um time aí submisso ao adversário, independente de quem seja. O Corinthians, ele viu o Guarani jogar. O Corinthians, depois que ele faz o gol, ele morre em campo. Ele morre. Então, Carilli... Eu sei, né? Porque fez o gol... Aconteceu isso contra o Santos. Aconteceu isso contra o Santos. Aconteceu novamente ontem. E não veio falar de... Ah, a parte física. Eu entendo. Ninguém tá 100% fisicamente ainda. Mas se o Guarani conseguiu correr, o Corinthians também consegue. Por mais que esse jogo pro Guarani seja o jogo da vida, porque todo mundo quer aparecer, todo mundo sabe que o jogo tá sendo televisionado, todo mundo quer... Oh, é o Corinthians, é a chance da gente aparecer. Porém, os jogadores do Corinthians, eles precisam ter um pouco mais de sangue em campo. Precisa ter um pouco mais de sangue, precisa ter um pouco mais de brilho. Vamos falar, ah, teve um pênalti ali, num lance que o Sornoso ia dominar a bola, o jogador Guarani toca com a mão na bola. A imagem não é conclusiva. É sim, Pascoal. A imagem não é conclusiva. Pascoal, a imagem que a gente tem aqui talvez não seja porque é um plano aberto. Eu vi o jogo ontem e a imagem fechada mostra o toque de mão. Foi falta. E dentro da área, pênalti. Houve uma cabeçada do Pedrinho também, um cruzamento do Sornoso que melhorou no segundo tempo. Um cruzamento que ele colocou com a mão na cabeça do Pedrinho. Um negócio milimétrico que o Pedrinho acabou, infelizmente, acertando a trave. Mas, Pascoal, na boa, o time do Corinthians pode render mais do que tá rendendo, cara. Ó, outro cara, ó. Richard, Richard. Você que não tá tendo, por enquanto, a concorrência do Ralf, do Gabriel. Jogou mal o Richard de novo. De novo, Richard. É tudo nas suas costas, parceiro. Tudo nas suas costas. O primeiro jogo do Corinthians contra o São Caetano, você faz um pênalti infantil. Mas o gol foi nas costas. Esse é o lance do pênalti. Esse é o lance reclamado de pênalti. Eu não vi pênalti, gente. O lance que originou o primeiro gol do Guarani foi uma falta besta cometida pelo Richard. E no segundo golzinho, repara, na hora que o goleiro quebra a bola, a bola vai na direção do Richard. Ele faz uma leitura errada. O cara dribla ele com o corpo. E aí depois aí, ninguém, nem Pedro Henrique, perdão, nem o Léo Santos, nem o Henrique, conseguem chegar pra fazer o abafo no cara. Ele dá um petado. E depois o Carilho do jogo disse que o Henrique... Escuta, vamos passar esse lance um milhão de vezes até ser pênalti. Não vai dar pênalti, não. Foi pênalti, mas foi pênalti. Não adianta passar mais um milhão de vezes que o Corinthians não vai marcar. Foi pênalti, foi pênalti. Mas nada de que fica uma boa coisa. Nenhum jogador do Corinthians reclama, a não ser o Sornosa. Os outros dois entram da grande área. O Gustavo e o Jadson dentro da grande área. Nenhum reclama pênalti nesse lance. Foi rápido, ninguém percebeu. Você vendo depois pela televisão, foi pênalti. Pra mim também foi pênalti. O árbitro tava na cara do lance. Pra mim o lance não é conclusivo. Isso mostra a falta de qualidade do cara. Que até não foi mal no Campeonato Paulista do ano passado. No Brasileiro, as partidas que ele fez, ele também não foi mal. Mas esse jogo de ontem, Pascoal, catastrófico, foi na cara dele. Olha lá, o cara driblei com o corpo. Olha a saída que ele deu. Ele tentou adivinhar o que o cara ia fazer, o cara driblei com ele. Olha quanta coisa aconteceu depois. A culpa é do isso. Por isso que os zagueiros têm que sair com o mano. Mas aí que tá, mas Ozinho. Os zagueiros, eles vacilaram também. Mas os zagueiros foram pegos de calça curta. Onde ele tomou. Foi golaço do cara. Eu não vou desqualificar o trabalho do Guarani. O Guarani jogou direito. Direito. O Corinthians teve lá os seus problemas. O Carilli depois, acabou o jogo, falou, que vai mudar o time inteiro. Só tem um jogador que tem vaga garantida no Corinthians. É o Henrique na zaga. Foi isso que ele falou? Os outros ele pode mudar. Então é o seguinte. Até o Cássio. O Cássio. Vaga garantida do Henrique. Na zaga tem um nome garantido. Henrique. Preocupante. Mas o Corinthians ontem, em relação ao time que... E o Guarani ganhou o jogo em cima do Fagner. Em relação ao time que jogou contra o São Caetano. Só não jogou o Marlon. Jogou o Léo Pereira. O resto do time. Léo Santos. Léo Santos. Léo Santos. Léo Santos. Os demais foram os mesmos jogadores que participaram da partida. Por exemplo, o Palmeiras. Trocou o time inteiro. Oito alterações. Trocou o time inteiro. Sim. E o Corinthians... Eu até entendo o posicionamento do Carilli. Porque ele está, enfim... É começo de temporada. Quer dar entrosamento para o time. Também jogou. O lateral direito do Guarani, o Fabrício. É o jogador que jogou improvisado. Porque o reserva está machucado. E o Léo Príncipe ainda não está inscrito. E esses times não tem elenco para ficar revisando o time. Mas eu entendo o Carilli fazer isso. Porque ele... Quero dar o entrosamento. Então vamos manter o mesmo time. Tem gente que pensa assim. E a gente tem que respeitar. Mas o Corinthians foi uma decepção. O Corinthians faz o gol e ele volta. Ele dá espaço para o adversário. Mas esse é o estilo do Carilli. É a marca do Carilli. É a marca do Carilli. O Pascoal, eu concordo. É cedo. O Carilli ontem assumiu. O time não está bem. Não jogou bem. Perfeito. Oficialmente é o segundo jogo. No Campeonato Paulista. Eu vou dizer o negócio. Você tem jogador aí. Que por mais que está cedo ainda, Zinho. Mas está assustado, viu? Por exemplo. André Luiz. Ele tinha jogado bem contra o Santos. Ele tinha jogado bem. Eu falei. Foi marcado pelo Ourinho. As pessoas se empolgaram com o jogo. Ele foi marcado pelo Ourinho. Se ele tivesse sido marcado pelo Vladimir. Olha. Para mim foi o maior lateral marcador que eu vi na vida. O Vladimir jogou no Corinthians. Eu nunca vi ninguém marcar como ele. Nunca vi. E sem dar porrada. Nunca vi. Nunca vi. Sem dar porrada. Mas o que eu estou falando é o seguinte. O Ourinho. Eu não estou querendo dizer. Pode ser. Eu não estou querendo falar. Vai queimar o cara. Não. Não estou queimando o cara. Eu estou falando de dois jogos que eu vi. Dos dois jogos que eu vi. É cedo. É. Mas vou te falar. O Richard está mal. O André Luiz está mal. O Sornossa. Pelo amor de Deus. O Sornossa no segundo tempo. Ele foi mal. Um pouquinho no segundo tempo. Ele melhorou. Melhorou. Olha. Os três estão muito mal. Concordo com eles. No segundo tempo. O Sornossa melhorou. Quem está surpreendendo. Quem está bem. É o Gustagol. O Gustagol também. Está bem. Está fazendo o papel dele. Procura o jogo. Faz gol. Por quê? Ele é um ótimo vencedor. Modelo Rogério Seminício. Ele é um centroavante das antigas. Não é Zinho? É um melhor coisa. Por que o José não joga? Vai estrear no sábado. Vai estrear agora. No clássico. E aí. Esses três aí. E eu vou te falar. O Carilli. O Carilli. O Henrique é titular na zaga. O Carilli tem um titular na zaga. O Henrique. Porque o Manuel vai entrar. E vai se fazer a dupla com ele. Eu jogaria com o Marlon e o Manuel. Eu jogaria com o Léo Santos. Mesmo ele tendo falhado em alguns lances brasileiros no passado. Se o Corinthians começasse aí detonando. Não era também para ficar empolgado demais. Porque é início de temporada mesmo. Agora também falar assim. Está tudo ruim. O Sornosa dá para jogar com o Jadson? O Sornosa tem que ter um mais zero com o Jadson? Eu ia até fazer essa pergunta para o Mano. Que ele estava criticando o Richard. Quem está jogando de volante ao lado do Richard? Ramiro. Ele é volante? Joga também. Joga também. Ele joga de lateral direito. De origem ele é volante. Foi adaptado à direita para o Renato. Sim. Eu acho que ele é um cara que é um oito. Um cara que é um segundo meia. Ele jogava de volante. Volante, volante. Não, ele era volante. Ele falou no meio campo, joga em qualquer posição que me quiser. Ele não é o tal de volante. Ele é o primeiro volante. Ele é um segundo volante. Ele não é. Mas assim, se você pegar o Ramiro hoje, você não pode dizer que ele é um marcador como o Gabriel. Bom, ele está jogando muito. Como o Ralf. Bom, o Ramiro jogou bem. Jogando muito. Sim. Mas ele não dá essa proteção como um segundo. Ah, eu decordo. Um volantão não é. Eu gosto demais do Ramiro. Eu acho que ele vai ser titular. É titular no time. Mas o Zinho, o Jadson. O Jadson não. O Sornoso. Ele pode jogar com o Jadson ou ele é uma opção para a reserva do Jadson? Completando, que eu ia falar para o Mano, eu acho que esse meio campo ainda está se ajustando. Sornosa, com o Jadson, com o Ramiro. Não, o menino, o André, que está fazendo esse lado de campo. Ontem pegaram muito o pé do Danilo Avelar. Vocês acharam que foi mal de novo? Esse é o normal dele. Esse é o normal dele. Eu acho que o Corinthians está se ajustando. Ainda não tem o time pronto. Não surpreendeu, então, mano. Não. Surpresa será o dia que ele arrebentar com o jogo. O Danilo Avelar... Mas no gol do Corinthians, ele faz a parede para a bola chegar no... Como é que faz a parede, o Jadson? No centroavante, no gol da gol. Repare que no gol do Corinthians, ele faz a parede para o zagueiro não chegar. Peraí, o São Paulo, olha aqui, o São Paulo vai fazer a... Isso é fazer a parede? Você vai fazer uma parede, você vai montando a parede. Você nunca fez uma parede na vida? Eu não. No time do Corinthians, até agora, jogadores que têm correspondido... Nem aquelas de... Lego? Não, aquelas de... Como é que chama? Drywall? Você nunca fez? Para consertar em casa, não? Esse cara nunca apertou um parafuso, vai fazer uma parede. Já trocou a lâmpada. Por favor, tem alguém para vir fazer? Marido de aluguel. Quanto que é? Paga? Melhor coisa. Ô, beija. Em relação ao jogador da Câmara, que até agora tem correspondido às expectativas, são quatro. Pelo menos na minha ótica, são quatro. Posso estar sendo muito exigente, posso estar sendo muito radical, mas ó, Cássio está pegando muito. Fagner está jogando bem. Deu para ver na marcação. Camilo. O Camilo. O Camilo. O Camilo está jogando bem. O Camilo. O Camilo está jogando bem. Menos um. Vamos aí o gol do Guarani, o primeiro. Mas isso daí faz a nota dele cair, Berenha. Mas ele está jogando bem. Tudo bem. Contra o primeiro jogo contra o São Caetano. Ele jogou bem. Falhou no gol. Então a nota cai. No primeiro jogo contra o São Caetano, concordo com você. Jogou muito. Ontem não. Mas ele é bom, claro. Ele é bom. O Camilo. O Camilo é o melhor lateral direito do Brasil. Atuando aqui no Brasil. O Camilo pode jogar mal um dia? Pode, pode jogar mal. Cássio. Cássio. Fagner. Jadson. Hoje. Hoje. Gustagol. Gustagol. Hoje são titulares absolutos. Então o Bocebio vai ganhar. Contra o Camilo não. Contra o Camilo. Contra o Camilo não joga. Não, o Camilo também. O Camilo também. Não, não é isso. Eu estou falando hoje. Hoje. É lógico que quem chega é o Bozebio e chega para ser titular. Agora, o Carilli é um cara muito coerente. Mas se o Bozebio entrar e não começar a fazer gol que nem o Gustagol está fazendo, é sacanagem deixar o Gustagol. O Carilli é um cara muito coerente. Ontem até ele... E tem até aquele caso que eu sinto quando eu fui entrevistar o Jadson depois do Campeonato Paulista, quando ele foi campeão. E ontem, na entrevista, o Carilli fala. O negócio de quem está bem, quem está mal, quem joga, quem não joga. Ele falou, ó, a última vez aí eu tirei o Jadson três vezes do time, hein? Quatro vezes ele falou. Não, três. 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 Mas eu não ouvi a declaração dele falando que é o Henrique mais dez. Ele falou isso? Não, é o Henrique, o titular da zaga é o Henrique. Os outros brigam pela posição. A entrevista do Carilli? Mas se ele falou isso a respeito do Henrique, aí ele não está sendo coerente, Benjo. Então vamos ouvir. Mas o Henrique não é um zagueiro que você pode falar. É o meu zagueiro e o resto do time eu falo depois. E disse mais, jogou muito comigo no primeiro turno e ajudou o Corinthians a ser campeão, na primeira fase do ano passado, e ajudou o Corinthians a ser campeão. O Henrique não está jogando essa bola para cravar ele no time. Palavras do treinador do Corinthians. Vamos ouvir, então. Mas ele está dando moral para o cara. Vamos ouvir o Carilli falando sobre o Henrique, meu menino. Bora. Sobre a linha defensiva, já que você falou sobre o meio campo, a linha defensiva para a gente é a sua especialidade. Você deu oportunidade para o Léo Santos hoje? São vagas que estão abertas ainda? Vai demorar um tempo para você encontrar a formação ideal, ainda com a possibilidade de estreia mais para frente do Manuel? Todas as vagas estão abertas. Eu lembro que no meu período como técnico eu tirei o Jadson três vezes da equipe titular para fazer o time jogar mais, porque ele não vinha bem naquele momento. Então todas as vagas estão abertas. Estou usando esse início para ver mesmo. Coloquei o Marlon no jogo, o Pedro contra o Santos e o Léo hoje. Porque tem o Manuel entrando também nesse espaço. O Henrique fez um primeiro semestre muito bom comigo. Muito bom mesmo antes de eu sair com o Libertadores, com a Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Ele ali hoje está segurado e a gente está trabalhando para quem joga do lado dele. Está aí, ele garantiu o Henrique titular, sim. E todas as vagas estão abertas. Você escutou bem. Então não são todas. Menos a do Henrique. A partir do momento que ele fala que todas as vagas estão abertas...